E aí galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo. Galerinha, já saiu a lista dos Gels with Gold Valdas até dia 22 de maio e também a lista dos jogos retrocompatíveis, dos 275 jogos retrocompatíveis. E também irei mostrar para vocês alguns jogos que estão na promoção, se você não curte comprar jogos digitalmente, eu vou mostrar para vocês alguns jogos que estão também na Ricardo Eletro, que estão com ótimos descontos. Se você curte comprar mídia física pela internet, então eu vou mostrar para vocês na Ricardo Eletro. E também alguma opção na Americanas, que são sites que eu compro também jogos em mídia física. Já comprei Fallout 4, já comprei alguns jogos na Americano, na Ricardo Eletro. Então eu recomendo para vocês também. E vamos aqui, lembrando que tem muita coisa para Xbox 360. E eu nem tive tempo de olhar direito, eu já estou fazendo um vídeo aqui justamente para vocês ficarem ligados. E vou colocar a lista na descrição para vocês futicarem. Depois eu faço um vídeo com mais calma aí, tipo um vídeo de os melhores custos-benefícios, com os melhores jogos, com os melhores descontos. Agora eu só passei por cima aí e separei alguma coisinha que me chamou mais atenção para mostrar para vocês. Então vamos lá. Primeiramente, galera, eu vou mostrar aqui para vocês que esse aqui é o meu canal. Então vamos lá. Ó, minha gametag é xromarogamer. Tá ligado? Me adiciona aí na live e manda mensagem. É nóis. E eu fiz um vídeo de momentos épicos de inscritos. Esse é o 2. Então mande seu vídeo para mim aí no WhatsApp, sei lá, tá ligado? Qualquer coisa aí para a gente colocar aqui seu vídeo, seu momento épico aqui nesse vídeo também. Tem vários vídeos novos no canal. E tamo junto, galera. Então vamos ao que interessa. Aqui no Ricardo Eletro, galera, tem vários jogos com promoção aqui, cara. Você tem que olhar aqui. Vou ver se eu deixo o site também do Ricardo Eletro na descrição. Aqui, esse link aqui. Você clica lá e você vai ser direcionado para essa página aqui. E dá uma olhada aqui. Ó, tem Halo 5 por R$50. É ótimo desconto. Para quem curte Minecraft e também está R$50. Halo 5, para falar a verdade, ele sempre teve mais ou menos R$50 em qualquer site. Agora, temos jogos aqui que está com desconto bacana. Que é o caso do Record aí, do jogo exclusivo da Microsoft, por R$48,90. Está um preço muito bom. E também, velho, o Quantum Break por R$59,90. Está com preço bastante bacana aí. O Sunset Overdrive por R$58,70. O Gears of War 4, velho. Você aí que estava querendo pegar ele. Se eu não me engano, essa versão aqui também deve dar também os outros 3 Gears of War. Os outros 4 Gears of War, né? Que é o Judgment, o 2 e o Gears of War 2 e o Gears of War 3. Então, você compra aí praticamente 5 jogos por R$59,90. Se você não tem as outras versões do Gears of War. Dá uma pesquisada aí. Tem vários jogos aí. Tem o Rising também. O Dead Rising. Tem vários jogos aí com promoção aqui no Recado Eletro. E também aqui no Americanas. A promoção, a única que me chamou a atenção aqui. Mas, dá uma futicada aí que talvez possa achar coisa que você vai se interessar. Mas, a única que me chamou a atenção aqui foi o Gears of War Ultimate Edition por R$29,90. Beleza? Então, vamos agora para a promoção aí dos Dells with Gold. Estou aqui na WWW Xbox Power, tá ligado? É nóis. Então, vamos lá. Ofertas Dells with Gold até 22 de maio. Aqui, primeiramente para Xbox One. Essa semana, os jogos do Xbox 360 são todos retrocompatíveis. Então, aqui, para Xbox One, nós temos aqui o Destiny Tech Collection por R$148,00 e com 35% de desconto. E o The Tekken King, deve ser alguma DLC aí, por R$47,40. Então, para você que curte Destiny aí, talvez seja alguma boa opção. Eu não curto dar R$150 em um jogo. Ainda mais um jogo assim que, sei lá, cara. Para mim, eu não tenho muito interesse. Eu não conheço esse jogo, mas pela capa parece ser bem foda, velho. A capa do jogo é bonita. R$39,53 com 33% de desconto. Final Fantasy, para você que quer aí, que compartilha conto e quer comprar digitalmente aí, ele está R$155,40. A Digital Premium. Digital Premium Edition. Não, na verdade, aqui é a base. E a Digital Premium Edition dele está R$220,00. Pô, cara, pra cacete. E aqui nós temos aqui o Flicktock, R$21,75. R$25,00 de desconto. Forma, R$8,00. R$20,00 e R$30,00. Fru, Fru, Fru aí. Um jogo de baitola aí. R$14,50. Aqui, Gripton, Knight, Epic. R$12,73. A maioria desses jogos aqui eu não conheço, velho. Rosenhassen, 2016. Esse joguinho aqui eu estou ligado, que eu já vi o Arnaldo e o DK jogando essa porra aqui. Pra fazer GameScore, pra quem curte GameScore, dá pra fazer mil nele aí. Então, são... Aí, pelo jogo eu não recomendo. Eu já conheço o jogo, esse jogo, pelo jogo eu não recomendo. Mas, por GameScore, é de boa. I.M. Dread, também não conheço. R$16,75. Lost Planet, R$9,50. Mates Burr Hassan, R$21,75. Nunca ouviu falar. Mirror's Edge Catalyst. Tá no preço bem bacana aí, R$35,97. Mas ele também está no vault do EAX. Então, se você tem assinatura do EAX, não vale a pena você comprar o jogo. Ele está lá, é só você pegar ele lá gratuitamente na sua assinatura. Esse joguinho aqui, eu tenho esse joguinho aqui. Cara, eu não gostei, velho. Eu não curti. Agora, se você curte, dá uma olhada no gameplay. Talvez possa ser interessante pra você. R$12,87. Eu não sei nem pronunciar o nome disso aqui. Old World New East Tasty. E Planta vs Zumbi também está no vault do EAX. A não ser que você queira comprar a Deluxe Edition, que está R$80. Mas eu recomendo mais você assinar o EAX aí com R$60,00 em vez de R$80 e pegar ele no EAX. Pure Old Reign, R$19,50. Eu não sei nem de que que é esse jogo aqui. Deve ser de poker. Poker, damas, sei lá. Acho que é poker, né? Deve ser poker. E aqui, Pure Paul. Jogo de sinuca, R$12,50. E aqui nós temos RBI, Baseball, R$17,33 e R$15,15. 15% de desconto. Scrooge Tigers, Catch, Uns Riders, nome gigante, está por R$4,75. Temo 17, Indie Collection. Indie Collection. Deve ser alguma coleção aqui de Indie aqui. Eu tenho que dar uma olhadinha melhor nesse pack aqui. R$43,50. E aqui, galera, para Xbox 360, cara, a lista é imensa aqui. Tem bastante coisa, velho. Então, eu vou deixar o link na descrição. Dá uma olhadinha com calma aí, tá ligado? Porque se eu for ficar mostrando tudo, tudo aqui, o vídeo vai ficar imensa. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu só separei aqui algumas coisas aqui nesses links aqui. E vou mostrar para vocês aqui o que eu separei, o que pelo menos me interessou aí dessa lista. Pelo menos assim, olhando assim, bem rápido, né? Depois eu vou dar uma olhada com mais calma e talvez eu faça um vídeo mostrando para vocês. Então, vamos lá. O primeiro da lista aqui, que pelo menos me chamou a atenção aqui, eu nunca joguei, eu nunca joguei nenhum dos jogos do Banjo Casoy, Banjo Casoy, Banjo Toy. Toya, Banjo Toya, não sei nem falar essa porra, hein? Mas eu nunca joguei esses jogos aqui e por uma fortuna também não jogaria. Mas o preço dele está um precinho bacana aí, velho. Eu gosto desses joguinhos sim, você pode até achar feio o gráfico, realmente é feio mesmo. Mas costuma ser bem legazinho esses jogos, velho. E por R$7,50 aí, talvez seja uma boa opção aí para a gente testar esse Banjo Casoy, Banjo Toya, sei lá. E aqui outro, esse na verdade que é o Banjo Casoy. O outro é o Banjo Toya. Então, aqui o Banjo Casoya também por R$7,50. O joguinho de gráfico bem tosco, mas pode ser bem legal aí também, velho. Tem muitos joguinhos bem toscos de gráficos assim, né? Que são legaisinhos. E o próximo aqui, que também me interessou, o Fallout 3 aí, né? É um clássico aí também, por R$22,77. Então, dando um preço bom aí, velho. O Fallout 3, na verdade eu tenho ele já em mídia digital, que eu nem resgatei, eu tenho que resgatar ele ainda. Mas, eu sei que é um jogo aí sensacional. Quem curte um RPG aí, né? É foda. E aqui o outro é o Fallout também, né? Fallout New Vegas. Eu tenho ele aí, ainda tenho que jogar ele por R$9,57. Então, tá no precinho bem bacana aí também. É um outro Fallout aí também. E aqui, vamos ver aqui. É o Gears of War, que também tá no preço bacana. E se você ainda não tem, né? Vale a pena também, talvez, aí para você. No meu aqui já está escrito, já comprado, mas ele tá R$17,25. E aqui o Gears of War 2, que está R$17,25 também. E aqui o Gears of War, o primeiro, R$14,75. Então, tá no precinho bem bacana aí. Se tá sobrando alguma graninha aí, vale a pena. E aqui o Shandles of the Demands. Eu não conheço esse jogo, velho, mas pela capa aqui, pelo screenshot, parece ser bem maneiro, velho. R$14,75, num preço bem bacana aí, velho. Então, me interessou, velho. Me interessou aí, ó, tá ligado? Pelas screenshots e pelo jogo aqui, pelo valor também, me interessou. O jogo que está na retrocompatibilidade aí, poxa, me interessou bacana mesmo. Talvez eu pegue ele. E o Limbo aí, a versão do 360, por R$4,75, o valor dele tá bom, né? Se você ainda não jogou nenhum Limbo aí, dá uma testada nesse Limbo aí, pelo valor que vale é você testar aí no Xbox 360. Só o foda que no Xbox 360, por esse arcade, eu não sei quanto de Game Score que ele dá, mas ele deve dar, sei lá, uns 400 ou 500 de Game Score, alguma coisa assim. No Xbox One ele dá mil. Aqui, por ele ser arcade, ele deve dar 400 de Game Score. Só isso que é foda. Se ele desse mil de Game Score, seria bem bacana, né, velho. A gente fazer mais 1000 G na conta aí, por R$4,75. E aqui o GTA, GTA IV, e tá por R$39,50 também, tá no precinho bacaninho, tá muito bom o desconto não, mas sei lá, velho, acho que talvez deva valer a pena pra vocês também. E a DLC dele também está com desconto também, está R$20,00, hein? A DLC The Blood Elf Gay Tony. O próximo aqui é o Capcom Arcade Gabinete, por R$2,50. São vários jogos arcades e vários jogos retros aí no pacote. Então, pra quem gosta isso aí, pra quem é um game antigo, tá ligado? Vai se... Deve gostar desse pacote aqui, que tem vários jogos antigos aí, de várias épocas. 1900 e não sei quantos, 1990 e alguma coisa. Então, deve ser bacana também. Pelo preço, R$2,50, ó. R$1,84, R$1,85, R$1,86, R$1,87, R$1,88. Então, tem vários jogos clássicos aí, vários jogos antigos aí. Pra quem curte, eu não cheguei a pegar essa época, eu sou novo. Mas, eu acho que deve ser bacana aí, pra quem curte essas paradas de retro aí, né? De retro, retro mesmo. Aquela parada bem antiga. E aqui, o próximo aqui, que também eu achei bem interessante, velho. É o Call of Juarez. Eu não cheguei a jogar esse jogo no 360. Gold Skater. Por R$7,50. O preço tá bem bacana, velho. E o gráfico do jogo, pelo menos aqui em screenshot, é bonitinho, velho. Parece um pouquinho aí, com uma mistura de Rage com Red Dead, né? Porra, parece ser bem maneirinho o jogo aí. Então, talvez deva valer a pena aí, velho. Tá ligado? Call of Juarez Gunnick. Deve ser bacana também. Pelo R$7,50. Então, me interessou também. E aqui, o Assassin's Creed Rogue. Pena que, cara, eu acho que poderia entrar com uns... Acho que ele poderia estar custando uns R$30,00, alguma coisa assim. Acho que seria um precinho mais bacana. Mas, talvez, se você já jogou todos o Assassin's Creed, e só falta esse, então, deva valer a pena pra você também. Assassin's Creed Rogue, um jogão. Eu joguei no 360. Achei muito foda. Por R$42,57. É um jogo, cara, que ele foi lançado praticamente... Já existiu o Xbox One. Então, ele poderia ter sido lançado, uma versão dele, para o Xbox One e PS4. Mas o Ubisoft não fez isso. Lançou ele somente para o Xbox 360. Então, o Assassin's Creed Rogue, só tem a versão de retrocompatível mesmo. Ele é um jogo até bem novo, não é velho não. Mas só tem a versão de retrocompatível dele. Não existe uma versão dele para o One. Então, se você já jogou praticamente quase todos o Assassin's Creed e falta esse aqui, então, pode ser uma boa oportunidade pra você ir. E aqui nós temos Assassin's Creed 2 também, um dos melhores Assassin's Creed, pelo menos na minha opinião. Eu comprei o remasterizado, que é aquele collection lá, que tem o 2, o Brotherhood e o... E o Revelations, e eu já zerei o 2 já, já estou iniciando o Brotherhood. Então, vale a pena aí, se você ainda está no 360 ou quer comprar somente o 2, vale a pena você comprar aí, 22,77. Também um dos melhores Assassin's Creed já feitos, na minha opinião. E aqui, é o Butterfield Bad Company também, cara. Então, preço bem bacana, R$14,75. Cara, um dos melhores Butterfield aí, velho. É muito foda, velho, esse Butterfield aqui. Muito, mas muito foda mesmo. Agora, ele também está no EA Access, velho. Então, se você tem uma assinatura EA Access, não compensa nem você pegar ele aqui. Ou compensa também, né? Que você compra no jogo, que você vai ter o jogo pra vida inteira, né? Pra sempre aí na sua conta. Não precisa de assinar EA Access pra jogar o jogo. Ou seja, já vai ter o jogo. Agora, se você tem uma assinatura, ele está gratuitamente lá pra você. Beleza, galera? Então é isso aí. Esse vídeo vai ficando por aqui. Vou ver se eu deixo o link do Xbox Power na descrição. O link da Ricada Eletra e o link da Americanos também, caso vocês queiram dar uma futicada aí e pesquisar alguns jogos aí em preços bons. Beleza? Então, é isso aí, galera. Tem bastante coisa nessa promoção aí. E vou ver se eu olho com mais calma aí e separo alguns jogos aí melhores aí de valores, de jogos bons e valores aí. Faço um vídeo aí, talvez, amanhã, mostrando lá os custos-benefícios dessa promoção. Aí, com isso, eu faço os jogos que têm um preço bom e também são jogos bons. E também, galera, amanhã, no caso, hoje mesmo, algumas horas mais tarde, vai estar também gratuitamente o Phantom Dust. Phantom Dust. Phantom Dust vai sair gratuitamente pra nós aí para baixarmos diretamente da live. Vou deixar um print dele agora na tela aí pra você ver o nome aí e depois procurar e baixar ele também. Beleza? Então, é isso aí, galera. Tamo junto, valeu, é nóis aí. Deixa o comentário aí de qualquer coisa que você achou do vídeo aí. E é nóis. Fui! Fui!